Como ganhar dinheiro assistindo vídeos. Hoje eu vou te dar cinco motivos de ganhos reais das pessoas que estão seguindo as minhas técnicas. Um passo a passo muito simples de como ganhar dinheiro assistindo vídeos. E neste exato momento, você que é novo aqui no meu canal, elas estão conseguindo ganhar dinheiro com seu celular. Cinco comprovantes de pagamentos que vai servir para você como fonte de inspiração, como fonte de exemplo. Principalmente você que está desistindo de aprender a verdadeira forma correta e surpreendente de ganhar dinheiro online. Vou fazer um desafio. Se valer a pena para você, entre no meu grupo, o link está aqui na descrição deste vídeo. E fique à vontade para perguntar quantas pessoas estão ganhando dinheiro assistindo vídeos com este método e plataforma que você vai conhecer. Se você não encontrar sequer uma única pessoa que realmente esteja aprendendo ou ganhando dinheiro, pode dar um dislike e denunciar este vídeo como fraude. Agora, se você encontrar dezenas de pessoas que já estejam aprendendo e ganhando dinheiro assistindo vídeos com o meu método, nada mais justo você usar o seu bom senso e voltar aqui e comentar. Rodrigo, realmente eu encontrei. Qual que é o seu estado que você fala? Eu falo de São Paulo. Eu vou te mostrar a mesma plataforma que está fazendo com que esse grupo de pessoas ganhem dinheiro todos os dias. Vou te ensinar o cadastro a preencher corretamente. Vou te mostrar quais são as alternativas mais rentáveis para você duplicar os seus ganhos, para que você saia na frente. E vou te mostrar quais são as empresas que vai pagar você ainda hoje. Bora para a tela do computador. Este vídeo aqui, ele não vai fazer sentido nenhum, principalmente para as pessoas que estão encontrando o meu canal pela primeira vez. Eu, Rodrigo, eu estou fazendo uma maratona incrível de como ganhar dinheiro assistindo vídeos. De coração, saia agora e assista essa playlist para aprender a verdadeira forma de ganhar dinheiro online. Outro detalhe, vamos começar com o pé direito. Você que já está nesse método há algum tempo e somente pelo fato de estar passando por uma experiência negativa e fizer qualquer comentário sem inteligência, você vai passar vergonha. Porque este método aqui, ele já está funcionando e funcionando muito bem com outras pessoas. Caso você use a sua desinteligência, você está me dando total liberdade de expor a sua foto no próximo vídeo bem ampliado. E eu vou usar o seu nome e a sua foto como algo negativo para que as pessoas não sejam igual a você. E você vai servir de exemplo negativo do que não se deve fazer para não ganhar dinheiro na internet. Você está lembrado dos 5 motivos que iria servir como fonte de inspiração e exemplo? Então, são esses 5 motivos aqui. Eu vou deixar esses 5 motivos na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para que você se sinta confortável em fazer a pesquisa. Nenhum outro canal do YouTube tem a coragem de fazer isso porque as pessoas não ganham. Você vai entrar no meu grupo, no chat, você vai clicar aqui nesta lupa, você vai dar um CTRL V e vai apertar o Enter. Façam isto um de cada vez. Vai lá, dá um CTRL V e Enter e você vai se deparar com comentários incríveis de superação. Então, por que eu mostro esses resultados? Para que você se sinta confortável em prosseguir adiante. Adresse Media Repay. Aqui você não vai ter somente a possibilidade de ganhar dinheiro assistindo o vídeo, gente. Aqui tem várias categorias e eu vou levar você para as melhores. O cadastro é extremamente simples. E-mail, nome do usuário, uma senha com caracteres especiais. Você clica aqui, ó, nesses dois quadradinhos e você já vai lá para o Start. Estas plataformas, elas conversam com vocês. Só que grande parte das pessoas que não ganham dinheiro na internet, ou talvez nunca venham ganhar, elas não entendem que não pode ficar presa somente no resultado final. As pessoas ficam tão concentradas em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, e se esquece que o ganhar dinheiro é um processo aonde você precisa absorver o máximo de informação. Informação é igual aprendizado. Informação, aprendizado é igual dinheiro na conta. Você pode ter certeza, se não funcionar, você não está fazendo isso. Então, depois não reclame. Você vai entrar no meu blog para compreender toda essa estrutura aqui. Como? Vem para essa lupa, digita assistir vídeos, aperta o Enter e você vai se deparar com o curso caríssimo, gratuito para você. Não existe resultado sem aprendizado. Sem aprendizado você não vai compreender esta estrutura. Eu vou explicar como você vai fazer para sacar e para dobrar. Você vai clicar aqui no Reading. Você vai ser redirecionado para esta página. E nós iremos correr atrás dos 100 dólares por mês. Este processo que você vai ficar durante semanas é o seu processo de aprendizado. Você não vai conseguir ganhar nas primeiras semanas. Não se preocupe. Não se preocupe com o resultado. Se preocupe em alicerçar a sua base de conhecimento. Agora, se você quer duplicar os ganhos, você precisa fazer com que outras pessoas façam todo o trabalho pesado para você. Como? Clicando aqui no Referências. Clica na lupa, escreva referência e aperta o Enter. É este conteúdo aqui. Como ganhar dinheiro por referência. Aqui é um curso que vale mais de mil reais gratuito para vocês. Quatro formas em como ganhar dinheiro na internet por referência em 24 horas. É claro, depois que você aprender e se tornar um especialista para encontrar pessoas. Olha que caso de superação incrível. Esta pessoa entrou em contato comigo no dia 6 do 2. Mas, prestem atenção, ela chegou aqui no meu suporte gratuito. O link está aqui na descrição deste vídeo solicitando ajuda para aprender a trabalhar na empresa e o teste. Ela mesmo falou, Rodrigo, eu não tenho condições de comprar o seu curso neste momento. Para mim não tem problema. Quando eu percebo que a pessoa realmente quer aprender e quando eu percebo a sinceridade, eu pego na mão. E eu posso passar a quantidade de tempo que for para fazer a pessoa ganhar dinheiro em qualquer alternativa. E quando foi na data de hoje, no dia 15, depois de 8 dias, a pessoa me chega com uma notícia incrível. Aonde 99% das pessoas não conseguem. Bom dia, Rodrigo. Vim aqui para te mostrar algo. Conclusão do perfil. 100%. Algo surpreendente. Consegui completar o meu perfil na Ioteste 100%. Somente com as tuas dicas. É lógico. Estudando e aplicando tudo o que eu aprendia. Agora continuarei na luta. E realmente, o que dissestes? Estudar, prestar atenção nas tuas dicas e deu certo. Eu falei para ela que eu iria utilizar o seu exemplo de persistência, de dedicação, para motivar as outras pessoas. E é exatamente que eu estou fazendo isso, Dagmar. Parabéns pela sua superação. E aí? Do porquê funciona com outras pessoas, as mesmas oportunidades que eu mostro aqui no canal e com você não. Alguma coisa de tão errado você está fazendo. Ou você não está percebendo de fato que uma das maiores oportunidades reais hoje para ganhar a grana pesada está na empresa Ioteste. Calado, calado. A pessoa, ela não é nem a minha aluna e ela já tem um suporte especializado. Imagine você se comprar o meu curso Jornada Pro hackeando a Ioteste. O que você vai ter? Apenas dicas básicas, ela atingiu o que muitas pessoas que andam por aí no YouTube não conseguem. Funciona ou não funciona? O único canal no YouTube que tem propriedade para falar a real da empresa Ioteste ou de qualquer outro nicho do ganhar dinheiro online, desculpa, é o canal do Rodrigão. Uma das melhores e maior oportunidade que você vai encontrar aqui no YouTube é a empresa Ioteste. Eu tenho um curso chamado Jornada Pro hackeando a Ioteste, aonde as pessoas aprendem técnicas exclusivas avançadas que nem mesmo existe dentro do curso pré-preparatório da própria empresa Ioteste. Eu estou na empresa a 8 anos fez ontem e com isso eu conquistei essa categoria aqui. Poucos entenderão. O curso é um curso que custa 129 reais que vai fazer você ganhar dinheiro nas próximas semanas ou nos próximos meses de acordo com a sua facilidade de entendimento e tempo. 100 dólares, 400, mil, 2 mil, 3 mil, não existe limites para ganhos. Depende mais de você do que do Rodrigão aqui. E de antemão eu já aviso, não existe curso, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado que vai fazer você ganhar dinheiro na internet. O que faz você ganhar dinheiro na internet é a sua postura e a sua visão sobre a verdadeira forma de ganhar dinheiro na internet. Qualquer erro que você faça na empresa Ioteste, eu tenho dito isso todos os dias, a Ioteste não está admitindo qualquer erro ortográfico. Ela alterou a forma de contratação desde o dia 1º de janeiro. E se você fazer o cadastro no achismo, eles irão excluir. Não adianta, você acreditando ou não. Então, você que realmente tem dificuldade de aprendizado e precisa que outra pessoa com mais vivência, mais experiência, pegue na sua mão, eu, Rodrigo, aconselho você a comprar o curso Hackeando a Ioteste. Jornada Pro Hackeando a Ioteste. Nem adianta. Eu vou vender curso para as pessoas que querem criar novas habilidades e pronto. Se você me apresentar na Constituição Brasileira, que é crime vender cursos online, 100% dos youtubers vão ser presos, inclusive eu. Então, ó, quem estiver mais preparado, quem estiver mais posicionado, quem entender das principais técnicas, não adianta. Vai conquistar os maiores projetos com os maiores salários e você vai pedir demissão do seu emprego. Vem se autodesafiar. O Rodrigão está aqui para te ajudar. Sem mais, hater. Tchau, tchau.